E olha nós aqui de novo pra aquele momento Belo E a rapaziada Esperta Estava esperando É hora de você Morrer E ficar Quebradinho E pra começar com o pé Bonito Vamos a sensacional olimpíada Sensacional do pessoal da academia de Tiracicaba Vai daí Gordinho Vai daí Seu bunda mole Não Ah tá gravando muito bem Se perguntarem tá tudo pronto Tá tudo gravando É isso aí galera E agora vamos dar o cu pro pessoal do 171 É isso aí rapaziada Quem não tem colírio usa colírio Vamos nessa gatinho esperto Isso é esparada AAAAAAA